Olá mamás e papás, hoje vamos falar sobre mitos acerca do sono do bebê. O primeiro mito é de que os bebês dormem a noite toda. Se calhar nem é um mito, é mais propaganda enganosa, porque na verdade aquela imagem de um bebê dormir, ou dormir como um bebê é essa ideia, não podia estar mais longe do real. Os bebês dormem de facto muitas horas, em particular quando são muito pequeninos, mas não dormem o tempo todo seguido, nem dormem se calhar nas horas em que a mamãe e o papá gostariam que eles dormissem, que era de noite. Portanto, os bebês dormem de facto de forma entrecortada e espalhada ao longo do dia e ao longo da noite. Porquê que os bebês dormem tão poucas horas seguidas? Porque efetivamente o despertar está associado à sobrevivência do bebê. Não só para ele não entrar em sono demasiado profundo, que pudesse pôr em risco a sua vida, nomeadamente com o risco de sofrer o síndrome de morte súbita, que já aqui falamos também, mas também porque ele precisa de se alimentar e nos primeiros tempos o estômago do bebê é muito pequenino e o seu cérebro consome mais de 70% da energia que ele ingere através da alimentação. E portanto acontece que várias vezes ele vai tendo que se alimentar, não só de dia, mas de noite também. Depois, eles dormem de forma diferente porque efetivamente são bebês e o padrão de sono do bebê não tem nada a ver com o padrão de sono do adulto. Ao longo do tempo, conforme as outras competências todas vão maturando, o bebê nasce sem saber andar, depois vai sentar, vai cantinhar e depois mais tarde vai andar, assim também acontece no padrão de sono. O padrão de sono do bebê quando nasce é muitíssimo diferente do nosso e por isso tem tantos despertares, ao longo do tempo ele vai desenvolvendo e o padrão vai se aproximando do nosso padrão neuronal do sono de adulto. Se quiser saber um pouco mais sobre os ciclos de sono do bebê e o padrão de sono do bebê e do adulto, nós temos aqui um vídeo que vai ajudá-lo a compreender bem essas diferenças e ajudá-lo a esperar por aquilo que é razoável em relação ao sono do seu bebê. Mito 2. Os bebês conseguem acalmar-se sozinhos e devemos, de algum modo, reforçar esta necessidade de independência. Não é verdade. Nós quando estamos em estresse, imagino, nós conseguimos, sei lá, numa primeira fase até podemos chorar de raiva porque nos aconteceu qualquer coisa, podemos depois até passar por um período em que pensamos no que sucedeu, nas formas que temos de resolver o problema ou podemos simplesmente precisar de fazer uma massagem, de ir falar com um amigo, fazer uma sessão de terapia, o que seja para aliviar este estresse. No caso dos bebês e sempre que eles sintam a sua sobrevivência posta em causa, lembre-se que os bebês vêm milenarmente programados e nós, sociedade moderna, queremos encaixá-los em todas as nossas necessidades, muitas vezes atropelando as necessidades do bebê e causando problemas não só a ele, ao desenvolvimento cerebral dele, mas também a nós próprios porque este tipo de medidas que não são estadas ao desenvolvimento, mais tarde acabam por se pagar um bocadinho mais caras. Então os bebês não conseguem acalmar sozinhos, eles precisam de um adulto para os acalmar e a forma que eles têm de mostrar que precisam de nós é através do choro. E portanto quando um bebê chora ele deve ser logo atendido, deve ser acalmado para que progressivamente ele consiga desenvolver a competência de se acalmar sozinho, que só vai acontecer bem mais tarde. Portanto nada de incentivar os bebês a acalmarem-se sozinhos porque é como esperar que caiam maçãs de uma laranjeira. Não vai acontecer. Podem acontecer outras coisas que há assim a olho nu, podem nos parecer que os bebês estão a acalmar, mas na realidade os bebês estão a ficar um pouco mais amorfos, um pouco mais deprimidos, se quisermos. Mito 3. Os bebês só têm necessidade durante o dia. Portanto durante o dia nós sabemos e temos a nossa consciência tranquila em pegar o bebê ao colo, quando ele chora, em embalá-lo, mas depois à noite não queremos que ele tenha este tipo de necessidades. Ora os bebês numa primeira fase têm necessidades de dia e de noite e adivinhem, que confiam em nós para satisfazer essas necessidades. E portanto aquilo que eu chamo o turno A, que é o turno do dia e depois ao turno B, tem que continuamos a satisfazer as mesmas necessidades. Seja de mudar a fralda, seja de alimento, seja de embalo e necessidade de conforto e aconchego. O quarto mito, que os bebês devem ser treinados a dormirem a noite inteira. Bom, por aquilo que já falamos antes, já percebemos que dormir a noite inteira não é uma coisa necessariamente boa para o bebê e o bebê não vem preparado para dormir por tantas horas seguidas e isso pode pôr em causa a sua sobrevivência. Normalmente em relação aos métodos de treino que algumas consultoras usam, embora muitas vezes se digam gentis, na verdade é que todos eles desenvolvem choro do bebê. E envolvem choro do bebê porquê? Porque é natural que o bebê ao solicitar a nossa presença durante a noite, em momentos em que ele vai ter algum tipo de necessidade, ele vai chorar para comunicar essa necessidade. E portanto, quando nós vamos tentar treinar o bebê para não comunicar algo que está tão intrínseco, que vem tão programado há milhares e milhares de anos, nós estamos a fazer algo contra a natura, que vai necessariamente prejudicar o bebê. De duas formas. Primeiro, vai dar a entender ao bebê que não vale a pena chorar porque não aparece ninguém para satisfazer as minhas necessidades. E portanto, isto é assim uma imagem bastante cruel do nosso mundo, não é? Alguém que chega aqui pela primeira vez e percebe, ok, este é um sítio fixo, uma pessoa não precisa de chorar, nem vale a pena, porque ninguém aparece. Salva-te sozinho e desenrasca-te. Não é uma imagem que nós queremos passar nem do nosso mundo, nem de nós próprios enquanto pais. E depois, a outra parte, é que quando os bebês choram, ou quando estão algum tempo a chorar, isso faz com que eles desencadeem a libertação de algum tipo de hormônios relacionadas com o stress, porque percebem a situação como perigosa. E portanto, o que vai acontecer é que o seu cérebro fica inundado de cortisol. Ora, o cortisol é cáustico, ou seja, neste momento de grande crescimento cerebral, em que o bebê está a fazer um milhão de sinapses por segundo, o que nós vamos fazer é literalmente destruir algumas dessas células nervosas e portanto, em casos até extremos, os cérebros dos bebês podem ficar menores e com algumas áreas, a que chamamos buracos negros, porque de facto desaparecem todos alguns dos neurônios dessas áreas, mais relacionadas até com a parte emocional, como se pode compreender. Portanto, treinar o meu bebê a dormir a noite toda e com o envolvimento de choro não é uma coisa que nós devemos fazer, para mim é considerado maus tratos e não devemos ter este tipo de comportamento para os bebês, porque vai ter consequências a longo prazo. Para saber um pouco mais acerca do sono do seu bebê, eu escrevi este livro que se chama Socorro, o meu bebê não dorme, onde explica o desenvolvimento cerebral no primeiro ano e dá uma ideia daquilo que pode esperar acerca do sono do seu bebê sem cair nestes mitos que nos fazem estar à espera de qualquer coisa que não vai acontecer. Boas leituras! Não se esqueça de subscrever o nosso canal, ajude-nos a chegar a mais mamães e mais papás. Se não, siga-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, assinale aquela campainha das notificações e assim fica sempre a par de todos os vídeos que saem. Se não gostar tanto de vídeos e preferir só ouvir, então nós temos também a nossa coleção de podcasts que pode ouvir no seu caminho para casa, no trabalho, quando for mais oportuno para si. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes!